Ó, ó, o mundo, pessoal, lembra um circo-teatro, né, cuja função nunca termina. A casa da gente é como se fosse, assim, um palco, e cada família nossa é uma pantomima. O espetáculo é de todo mundo, como se diz, a prova é parte comum. Mas porveito mesmo que é bom, porveito, ou tarde aprendizado, esse não, esse é coisa de cada um. Diz quem antes da gente brotar de novo aqui, nesse mundão, é, falaram como se diz, na tarde reencarnação, diz que a gente quando vai renascer, percura lutar para ficar mais bom, é, melhorar, progredir como gente, é, blá, 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 blá. Diz que acontece, que faz, tá, mas depois que nasce, a verdade é que a gente de tudo, tudo se esquece. E então se porta lá para trás. Diz que lá no outro mundo a gente reza, faz prece, implora, até, é, pede, para quando vier para cá, outra vez, a gente ter inimigos para parente. Sabe para quê que é? Para a morte aprender a perdoar. É, é, mas quando a gente topa com eles nessa vida aqui, ó, ombro a ombro, como a gente não se esqueceu da cara deles, é só reclama e coisa tá. Diz que o exemplo é assim, ó, às vezes uma fia ingrata foi aquela menina sofrida que a gente abandonou na rua, sofrendo os trancos da vida. Um fio, um fio que dá problema, tristeza, mágoa, perigo, diz que esse aí foi lá atrás, em outros tempos, inimigo que agora vem cobrar aquele débito antigo. Enfim, as brigas, desgosto, espinheirar do passado, tudo isso é pagamento de prestação das culpas por atacado. Ah, sobre as heranças? Sobre as heranças, então, diz que a herança só dá encrenca, só. Ó, vocês nem queiram saber. O coronel em hotel, quando era vivo, deixou para o gênero Tinoco, a fazenda Carolina, mas o moço, pouco a pouco, perdeu tudo em jogatina. Em Anicota, em Anicota, em Anicota, trabalhou, trabalhou, trabalhou a vida inteira, juntou de casa uma fieira para deixar para a vossa filha e viu a moça ser envenenada numa questão de partilha. Em Otino, em Otino deixou para os fios um fazendão, a tronqueira, mas os moços, em vez de trabalhar, caíram nas bebedeiras. Carolina deixou para a fia, como legado, um montão de prédio. A moça largou os estudos, foi perdendo tudo, tudo, e ainda se matou de tédio. Teotônio. Teotônio deixou, ó, milhão de contos para o neto dele, o Tadeu, e vendo o moço abusar das tardes, é droga. O coitado do Teotônio, ó, enlouqueceu. Nicão. Nicão viu tantas maluquices na viúva dele, Dona Cristi, que até preferiu ir para o inferno. Mas o inferno não existe. Pois bem, olha, se você aí, que está me escutando, se você tem bens, coisas assim para dar, veja bem, nunca exige a condição de trabalho, isso sim, de caridade, paz, amor e inducação, viu? Porque isso que é bom. Bendita seja a pessoa que, recebendo uma herança, sabe espalhar ajuda, benefício, conforto, luz e esperança. Porque, como lá diz, muita herança, delegado, é a esperança de um apoio ilusório. Pois, ó, está assim de gente morrida, enlouquecida nos cartórios. Obrigado. 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 Obrigado.